Lindo, você não entende o que sinto por você Se você estiver aqui perto de mim, escuta o que eu vou te dizer Que você é lindo, muito lindo, que eu não vivo sem você E o amor que eu tenho aqui dentro do peito é grande e forte pra valer Lindo, você é demais, o nosso amor é muito lindo, lindo Sei que você me atrai, gatinho, você é tudo que eu preciso Estou louquinha por você, eu não posso te perder Adoro esse seu sorriso Quando estou ao seu lado, eu me sinto tão feliz Você é o meu paraíso Teu jeitinho de andar, teu jeitinho de me olhar Vem que eu te quero bem Vem sentir o meu calor, vem sentir o meu amor Que eu sou teu e de mais ninguém Estou louquinha por você, eu não posso te perder Adoro esse seu sorriso Quando estou ao seu lado, eu me sinto tão feliz Você é o meu paraíso Lindo, você é demais O nosso amor é muito lindo, lindo Sei que você me atrai, gatinho Você é tudo que eu preciso Lindo, você é tudo que eu preciso Lindo, você não entende O que sinto por você Se você estiver aqui perto de mim Escuta o que eu vou te dizer Que você é lindo, muito lindo Que eu não vivo sem você E o amor que eu tenho aqui dentro do peito É grande e forte pra valer Lindo, você é demais O nosso amor é muito lindo, lindo Sei que você me atrai, gatinho Você é tudo que eu preciso Estou louquinha por você, eu não posso te perder